Boa noite galera, nesse vídeo eu vou terminar o vídeo da trilogia sobre o iluminismo, fazer um apanhando geral. O iluminismo é também conhecido como o século das luzes, o século da razão. Teve grandes expoentes que eu já relatei nos vídeos anteriores com Voltaire, Jean Jacuzo, Kant e entre outros filósofos, sendo um dos que eu esqueci de falar o que ele desenvolveu. É uma teoria de que Deus existe por si só, ou seja, a crença ou não crença de Deus depende do crer e não da razão. Deus existe, Deus é um ser metafísico. Se a gente for olhar, segundo o propósito de Kant, a Deus como um ser físico, então ele não existe. Mas como um ser de energia, como um ser que pensou a criação de todos os universos, de todos os universos, como um ser unipresente, que Deus existe, segundo o princípio kantiano, ele é, ele existe, ele é o alfa e o ômega. Ele faz parte do estudo da metafísica e não da ciência, das ciências. Portanto, está em um patamar além da ciência, da compreensão da ciência. Portanto, ele diz aquele pensamento, Deus existe por si só, ou seja, nenhuma ciência conseguirá provar a existência ou não existência de Deus, segundo os princípios de Emmanuel Kant. Outro filósofo que eu falei um pouco foi François-Main-Avignon Voltaire. Voltaire, apesar de não ter sido um democrata, teve como um dos seus grandes pensamentos, tornou-se um marco da democracia moderna, que é aquele pensamento que eu disse no segundo vídeo, né? Que posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei o direito de vocês de zê-las até a morte. Nesse sentido, galera, que, que, que eu vejo essa importância no Voltaire. Temos também, é, em Hegel, é, em Thomas Volus, Jean-Jacques Rousseau, e esses filósofos contribuíram, é, no período chamado século das luzes, ou seja, século do esclarecimento, onde a razão supera a crença. A razão é buscada sobre todas as coisas do ponto de vista científico e filosófico. Porque a filosofia não é uma ciência, mas, apesar de tudo, de ser a mãe de todas as ciências. A filosofia é o que o campo acadêmico chama de propelêutica da ciência, ou seja, aquele estudo que vai levantar os problemas da ciência, para que determinada ciência estude e descubra a veracidade. E, já nesse período da iluminista tem essa, é, esse, fortalecendo a razão, né, fortalecendo o campo científico, que já vinha desde os outros séculos, né, século 15, 16 e 17, que consolidou no século 18, nesse período em questão. Pois bem galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo e quero comunicar que eu também vou fazer algumas mudanças no meu canal, como por exemplo, postar vídeos de segunda a sexta, sendo que segunda-feira eu vou postar dois vídeos e sexta-feira dois vídeos. E no meio termo, de terça a quinta, um vídeo apenas. inclusive eu ainda quero trabalhar a temática de, das recentes descobertas, dos, dos materiais que, é, que, dão conta que seja, é, até fatos mais, que foi encontrado recentemente. Não sei se vai dar para trabalhar essa semana, mas, em todo caso, comentem aí, é, o que vocês acharam dessa série, dê um joinha, dê um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV e tenha uma boa noite. e aí